Então vamos conferir o que que temos na atualização de hoje, bem-vindo Cavaleiros Amazonas a mais um vídeo canal do Ney, então bora comentar aí sobre atualização e uns eventos novos que tivemos aqui também. Então para começar temos aí o Alor e Rags né, já tem vários vídeos aqui do canal de como fazer ele ficar possuído na roda da 1 que eu acho muito bom, tem a review dele, tem vários vídeos de PVP, ele com o Death Tool que eu acho como bacana, ele com o Isaac, então fica ligado aí que tem esses tipos de vídeo aí no canal, beleza? Outro detalhe também sobre o Alony que ele não entrará na pool de vocações e é isso, em resumo, o Alony já não é novidade aqui no canal, então se você tá querendo pesquisar sobre ele, tem vários conteúdos, só pesquisar aí Alony nem play que vai ter pelo menos, isso será uns oito vídeos sobre o Alony, beleza? Então passando aí o primeiro banner, vamos para o segundo que é a skin dele que minoria vai ter provavelmente, mas tá, a skin tá aí no jogo né, aquela skin do evento de ver a carta, bora para o próximo banner aqui, também temos esse invasão de dimensão, eu não cheguei a fazer ele tá, vou ver se eu faço, acho que é uma luta que tem que fazer esse invasão da dimensão, ele vai estar no período aí de uma semana também, pelo prazo, temos aqui o Cavaleiro da Alixir de Desejo, como eu falei ontem né, você vai poder escolher um dos personagens, aqui vou escolher também o evento na gravação desse vídeo, para verificar como é que funciona e verificar se tava certo, em um mês você vai poder ter algum desses personagens aqui também, beleza? Temos a compra de vigor em dobro também durante uma semana, a gente vai fazer o teste aqui e a prévia do segundo aniversário, já falando aqui que teremos CR da Atena, teremos a skin aqui ó, da June só, June, tá escrito June tá, então provavelmente o Shiryu que tá aqui também né, do Speed Drifters, ele deve ser por medalha, né, vai ser Petwin, provavelmente deve ser Petwin aqui o nosso amigo, aqui temos o Jamiel, que a gente pode ver aqui, tem essa cartinha aqui que eu não consigo ler, não consigo ler nem em inglês, piorou desse tamanho, tem outra paradinha aqui também, mas enfim, temos a nova tela de abertura né, que tá com essa tela aqui, tivemos várias outras alterações, além da exclamação de Atena, está no duelo sagrado por três semanas, será que isso é um indício isso que a exclamação de Atena vai ficar com um banner de duas semanas e talvez rip Doku Divino aí, ou Doku Divino ainda terá chance de vir no dia 22 também, ou até mesmo acabou a exclamação de Atena, já vem Doku Divino, já direto, né, vai vir o que? Doku... é, sei lá, enfim, vamos ao próximo aqui ó, estou conferindo aqui, deixa eu até atualizar as missões aqui ó, pronto, atualizadas as missões, beleza, prometo as recompensas, a informação de Atena aqui né, pra quem não tem acesso ao servidor chinês, já pode testar aí, que provavelmente deve ser o próximo banner, também tivemos alteração no layout, layout bem bonito, não sei se vai ser permanente, lá no chinês, ele veio como evento, tá, essa cena aqui né, pra quem não sabe, o fundo de tela chama cena, ele veio como evento, e é isso, eles deram pra gente umas temporárias, depois teve a definitiva, que é a que eu uso lá no chinês, eles colocaram, eu não sei se tinha essa árvore aqui, tinha essa árvore aqui, não sei se tinha essa árvore aqui, eles falaram que fizeram uma alteração na cidadela, não sei se foi esse moço aqui também, que é da cidadela, mas é isso aí de alteração de layout, tinha a tela de abertura, a cena, e se tiver aquela alteração ali na cidadela, foi aquela alteração, não me recordo se a loja estrela vai atualizar hoje também, olha só, falando, saiu né, ontem o CR do Saoro, fiz a review lá do Saoro, potencial de meta que ela pode ter, ou anti-meta, se vocês não viram o vídeo, o vídeo anterior é esse, vou deixar nos cargos também, vai, deixa eu ver, não, isso aqui é semana que vem, que a loja estrela vai atualizar, ó, tem, isso aqui eu não sei se muitos de vocês repararam, mas tá mais ou menos um mês isso daqui, ó, se você atualizar o jogo, você consegue resgatar, inclusive eu resgatei hoje, eu peguei duas temporárias, por causa que foi atualizar, resgatar hoje, então, se vocês não fizeram isso, é só atualizar o jogo, né, desinstalar, instalar, lembrando que pra você fazer isso, você tem que fazer conta, né, vincular sua conta, Gmail, é, Face, de preferência GT Arcade que é o melhor, né, que você participa dos eventos fora do jogo, com o login de GT Arcade, você consegue aquelas coisinhas gratuitas lá, que se você desinstalar o jogo, depois instalar, talvez sua conta vá para as cucuia, recebemos 200 diamantes de manutenção, então, olha, aniversário da Saori, a gente ganha skin da, ganha da pena também, show, então agora vamos falar dos eventos, tá, vamos lá, deixa eu entrar aqui, então esse aqui é o primeiro evento, vamos tentar a sorte aqui, que eu nunca peguei nenhuma skin até hoje, nesse evento de ver a carta, então, vamos lá, né, vira aí, é isso que temos pra hoje, a lista de desejo, aqui eu vou orientar vocês, vocês, obviamente, a pegar personagens que precisam de muita upskill, mas óbvio que o Araashiki é a melhor opção, pra quem não tem, porque o Araashiki, ele é o único exclusivo de banner aqui, ó, o borboletão, ele é caro, né, então, pra ter um borboletão bom, ele precisa de bastante upskill, né, o meu, por exemplo, tá 3545, agora, ele tá da hora, Shiryu Divino, 5155, ó, 5515, então, se você quer um Shiryu Top dos Galáxias, a oportunidade, o Nune é até que é um personagem barato, então, eu não escolheria ele, o Hada também é um personagem caro, 1455, o Iki Divino é um personagem barato, eu escolheria ele, se você não tem o Iki Divino e é iniciante do jogo, o Iki Divino ajuda muito a você evoluir no jogo, tá, melhor do Coreia Chic, tá, então, fica aí só um, sei lá, tem mais de um mês de jogo, ainda não tem o Iki Divino, eu escolheria o Iki Divino mesmo, o Iki Divino sendo exclusivo de banner, tá, mas se, tirando isso, o Iki Divino é a melhor opção, o Iki Divino joga barato, né, tipo, 1, 1, 2, 5, por exemplo, o Iki Divino já começa a me tá pra caramba, aqui, a maioria dos meus já estão bem upados de upskill, né, eu acho que o Iki Divino é o mais pobrezinho, mas, mesmo assim, eu uso, como é que fala, mesmo assim, eu uso ele bastante, ele tá 1, 2, 1, 5, se eu não me engano, o meu Iki Divino, mas, ele tá direto nos PVP aí, pra quem acompanha os vídeos da noite, no canal de PVP, tô até na dúvida aqui, em quem que eu vou querer, o Lune meu aqui é o mais defasado em upskill, e o Iki Divino, mas acho que eu vou no Iki Divino, por ele, eu não vou ficar gastando 20 gemas, quer dizer, 25 gemas pra pegar upskill dele, então, eu vou tá economizando aqui, saca? Então, é isso, ó, foi como previsto, você vai ter essas missões aqui, você vai ganhar esses corações, então, você faz todas essas missões, você vai ganhando esses pontinhos aqui, eu acho que cada, tá vendo aqui, que tem um do lado, e esse aqui é dois, a mesma parte por dia nos duelos sagrados, então, você vai ter um, ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete corações por dia, você tem que terá 40, né, então, você não precisa fechar todos, todo dia, mas é bom você fechar a maioria aí, que você tem que terá 40 em uma semana, né, que, ah lá, seis dias, você tem que terá 40 corações, lembrando que tem uma missão que é dois corações por dia, beleza, aí você ganha o personagem, easy, easy, evento muito bom, né, você escolher um personagem novo ou um upskill, minha recomendação, Araia Chique, e é o único exclusivo de banner, então, aqui é a prévia do segundo aniversário, aqui, parece que vai ser login de sete dias, cada dia você vai compartilhando a imagem, e vai ganhando uma recompensa, então, aí sei que a gente vai ganhar, evento super de boa, e parece que cada dia eles vão mudar o banner aqui, e vai colocar, tipo, uma novidade que teremos nas próximas duas semanas, que deve ser do aniversário, né, inclusive, será aquelas imagens que tem lá no banner do segundo aniversário, aqui, eu não sei se vai dar para eu fazer esse evento agora, mas o que eu vi aqui, você tem que gastar três estrelas do destino para derrotar o chefe, uma vez, e obtenho muitas recompensas, gasto os cristais do vazio na página de resgate, na página de resgate, os cristais do vazio expiram no final do evento, então, se você, pelo menos, eles deixaram a informação aqui, que a moeda, daqui, né, desse evento, ela vai, não vai servir para mais nada, né, então, a gente não adianta ficar economizando para quando esse evento voltar, ó, estrela do destino é esse daqui, vamos ver, o que é isso aqui, gente, cristal do vazio é esse daqui, aí tem um do pacote, você precisa, ah, temos um grátis, né, então, resgatar o pacote gratuitamente, resgatei, ó, então, a gente pegou aqui, estrela do destino, dez estrela do destino gratuito, a gente vai ter que gastar seis gemas, cara, três gemas para pegar mais dessas recompensas aqui, o resto é pay to win, cupom, né, e money, 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 aqui, a gente vai poder resgatar o Arauni, ó, para quem não pegou o Arauni, tem essa oportunidade aqui, deixa eu ver aqui, elimine o chefe para obter os itens, vamos ver, o buquê aqui, o melhorzinho aqui é esse buquê, vai ter rank, né, que, normalmente, pay to win, né, que ele está com a conta melhorzinha, então, vamos lá, vamos, uma vez, tá vendo, você tem dez destino, você vai gastar um ou três, vamos gastar três de uma vez, ficou, zero isso, eu gastei três, mas ficou um aqui, peguei, peguei, é bom, que eu vou dar dez tiros no Arauni por dia, né, mas você não pode dar dez tiros no Arauni por dia, dê pelo menos os três por dia aí, e tal, com essas temporárias, já que é de sete dias, pensei que eu ia derrotar o chefe, mas, não foi o caso, foi melhor, né, porque a gente otimiza o nosso tempo aí de farm também, ó, mais recompensas aqui também, então, é isso, não derrotei o chefe, não derrotei o chefe, se tem alguma coisa diferente do evento de derrotar o chefe que estava na descrição, como vocês leram, é isso daí, eu posso duas vezes aqui, uma vez aqui, enfim, depois eu vejo isso, tá, então é isso que teve o evento, como eu vou dar dez tiros por dia, vou resgatar, embora não seria tão interessante assim, né, lembrando que tem, talvez, a possibilidade do Doku Divino sair, né, aparecendo, mas eu vou tentar a sorte, e se parecer os dois no mesmo mês, se vira, porque o Alone, é um personagem aí, que se eu conseguisse uma cópia dele a mais, ficaria muito feliz, cara, ficaria muito feliz, aqui não acrescentaram o Orfeu, que inclusive, falando do Orfeu, vai ter live hoje, de umas quatro, mais ou menos, não sei se eu posso entrar talvez antes, por causa da Torre do Selo também, que eu vou fazer em live, a Torre do Selo, e no caso, eu despertei meu Orfeu, e meu Yoga Dourado, então vai ter live hoje, de Orfeu e Yoga Dourado, subindo aí, o nosso PVP de cada dia, tá, quem tiver disponível, aguardo vocês aí, mas com certeza, de umas quatro, tem grande chance de eu estar, ao vivo lá na Twitch, tem um link na descrição, se você ainda não me segue, agora veio a caixa, né, da hora do Orfeu, com uma peça aleatória, e ainda tem a do Minus, e do Cannon aqui ainda, referente ao Emporio das Gemas, é esses itens aqui, eu não gosto de usar muito esses itens aqui, para Free to Play não, beleza, mas, o melhorzinho, é o Upskill aqui, né, quando você tem aí, mais de 600 gemas, esses eventos aqui, já vale, a pena depois você já roda o gatinho, né, mas eu prefiro, dar tiro, por isso que eu peguei as 4 e 5, o total gasto, eu não sei se sempre estava assim, mas esse total gasto, está muito interessante, né, está fazendo até restituição de treinamento, dando murmura e tudo, sempre teve assim, eu nunca reparei, é coisas ruínas, missões de boas aí, né, nada a ver, resgativo e gol, e acesso aos mensais resetados, vamos ver qual que vai ser a skin do mês, teremos aí, o Saga, de, Saga bacana, eu gosto desse Saga, inclusive, vai ter vídeo do Saga em breve aí, no canal, que eu já gravei, beleza, se eu não me engano, é isso que tivemos, de atualização no momento, se eu esqueci alguma coisa, deixa aí nos comentários, né, além da Torre do Celo, que eu citei aqui para vocês, que eu vou fazer em live, ó, só uma informação da Torre do Celo, aqui está informando que ela reseta no dia 23, né, dá uma lida aí para vocês verem, ó, mas, está aqui no dia 23, se a gente pegar aqui, a gente vai ter três semanas, né, para, porque reseta os 200 passos nossos, toda segunda-feira, então teremos, ó, hoje, para fechar o primeiro passo, vamos ver, primeira semana, depois, seis, treze, vinte, é, vamos ter quatro semanas, é, vamos ter quatro semanas, e, não precisa ficar, puxando para o final, você pode coletar, algumas recompensas aí, tá, eu vou ver se eu gravo todas, até eu fechar, né, a Torre do Celo, e faço um vídeo, eu fechando a Torre do Celo, para quem ainda, não consegue, fechar a Torre do Celo, beleza, então é isso, cobreleza Amazonas, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido, da vibe do vídeo, para mais vídeos, se estão ligados, vai ter alguns de cadernos cargos, como o da Saori, alguns vídeos sugeridos aí, do Alune, e outros aleatórios, terá esses aí na tela, valeu, e fui.